Tô firmado, tô na correria, sou guerreiro, rirou papo pra vacilar, sou muito, mas o rumo de quebrar, eu ficava longe, tô no avocalipse, é nervoso, como o eclipse, é disso, o pesadelo tá de volta, no bote, cheio de recorte, vejo a desigualdade, e o Rafael, da equipe de Camargo, top sempre! Vamos lá? Tô com uma dorinha, com um bebê no chão, vai te dar uma roada, vai se encher até na aula, vai ser tanta canelada, que tu faz de gato, não cumprir confiantes, é sim basta em contato e não, pra cada dia, você tá abatando, não vai ser tão direto, eu não tiro pro pé, pra 은em cometer o suicídio você não faz isso, é do meu posto, eu tenho mais um dinheiro, mientras ele tocar com idosos, mas o portinho dessa forma, vai de mim, vai de o mesmo, tu faz de ver, arma de bronca её, peço, O que é isso? 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 O que é isso?